Salve, salve nação! Saudações, rubro-negras! Cara, nem iria fazer este vídeo aqui, mas como houve muitos pedidos lá no nosso Instagram, Marcos Flarreact, vou fazer em respeito a vocês que pediram pra mim. Faça as reações da Energia 97, o Marcão tá vestido lá de urubu. Então, galera, vamos lá então! Os créditos de vídeo são da Energia 97, link na descrição como créditos, e também do canal oficial do São Paulo, link na descrição como créditos. Vamos ver então as reações. Mesmo porque, galera, por que eu tô falando isso? Nós não temos motivos algum pra rir de ninguém, não temos moral. Então, a respeito a vocês que pediram pra mim, eu vou fazer aqui as reações dos meus amigos, Marcão e Fernando Camargo, tá bom? Vamos lá então, simbora! Olha o Lucas, fez finta pelo meio, bateu pro gol, vai gol! Lucas! Bem-vindo, Lucas Moura! Gol! Aí! A Urubu lá, comemorando. Gol! Do São Paulo! Lucas! 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 Lucas Moura, camisa 7! Ele bateu com extrema felicidade pra vencer o goleiro Matheus Cunha! Welcome back, Lucas! Welcome back, Lucas Moura! O São Paulo é o time da fé! O São Paulo mais ligado do que nunca com o Lucas Moura! Abre o placar no Maracanã! 37 minutos de jogo! Lucas, Lucas, Lucas Moura é o nome do gol! Bem-vindo, meu querido Lucas! De volta ao time Tricolor! Um para o São Paulo, zero para o Flamengo e o Tricolor com o Luquinha! Lucas Moura! Welcome back, Lucas! Tá bonito na frente, André Ganieri! E que presente de aniversário! Lucas Moura, o aniversariante do dia, completando 31 anos e aquele jogador completo, ele recebeu na intermediária! Thiago Maia veio na marcação, ele driblou com extrema facilidade! Depois, quando chegou o segundo marcador, Wesley, ele só deixou o corpo e na experiência também driblou o lateral direito do Flamengo! Ele estava com o gol escancarado de fora da área! Bateu bem, de perna à direita, a bola no cantinho direito do goleiro, bateu o Flamengo! Uma bela finalização de Lucas Moura! Esse sim, Fernandão! Tem o X-Factor! E depois, hoje com a braçadeira de capitão, Lucas saiu comemorando como uma criança! Como se fosse um juvenil começando no profissional! Faz o primeiro gol no retorno ao Tricolor! São Paulo na frente, 1x0 no Maracanã, Fernandão! Lucas Moura, já que você jogou na França, Jouier Ré-Niversaire! Já que você jogou no Tottenham, é Purgsley! E o Lucas está demais, Marcão! Tem qualidade o moleque ou não, Fernandão? Imagina que tivesse 100% fisicamente, viu o Flamengo aí? É bom o jogador, hein? Lucas Moura, mas que maravilha! Um para o São Paulo, Lucas, Lucas, Lucas! Abre o placar no estádio no Maracanã, zero para o Flamengo! Vamos lá, Jandrei, agora é com você! Pedro que vem para a cobrança! O Rafael que está na nossa audiência, Val, Rafinha! Todo mundo ligado também, os reis dos LEDs, grande Alexandre, grande Tonhão! Ligados também na nossa transmissão! Olha a cobrança de pé! O Pedro aí, né, André Ranieri? Que coisa, né? O futebol é muito louco! Outro dia, o cara que nem olha na cara do São Paulo e dizem nos treinamentos, ele que tem nos pés ali a oportunidade de fazer o gol de empate! Será que ele vai dar uma de Roger Flores, Fernandão? O de isolar, né, Pedrão? Né, Queixada? Dá aquela isolada, Pedrão! Dá aquela isolada, Pedrão! 50 minutos de jogo no segundo tempo! É pênalti para o Flamengo no Maracanã! Pedro vai ser autorizado! Ele correu, paradinha, bateu! É gol do Flamengo! Salvou, hein, Pedrão? Gol do Flamengo aos 51 minutos! Pedro empata o jogo, André Ranieri! O Pedro tem muita qualidade, né? Tem muita qualidade na hora de bater a penalidade máxima! O Jandrei foi bem até na bola! Ele bateu, ele foi caminhando lentamente! Deu aquela paradinha característica dele! Bateu aberto, é destro, né? Acabou batendo aberto do lado esquerdo do Jandrei! O Jandrei esperou, tocou na bola! Tocou na bola o Jandrei! Por muito pouco, o Jandrei não consegue fazer a defesa! Pedro, portanto, empatando para o Flamengo! Resultado ruim para o São Paulo, afinal de contas, essa é a primeira vitória do Tricolor fora de casa no Campeonato Brasileiro! Sério? Então não merece! Eu queria que não saísse o gol, porque o São Paulo ia ser demitido, hein, Marcão? Empata o jogo, Marcão! É, mas numa década, se os caras conseguem a proeza de cair para o Grêmio aí no meio de semana, a corda está no pescoço ainda, Fernandão! Vem São Paulo! Tá aí, galera! Tá aí, galera! Ó, deixa eu colocar aqui para vocês... Agora sim, canal oficial de São Paulo, São Paulo FC! Simbora, vamos lá! Com o Alisson, o Alisson voltou de novo para Gabriel Neves! Gabriel Neves solta a bola aqui na esquerda para Alan Franco! Alan Franco vem carregando, rolou a bola para o Lucas, Lucas dominou, ele vai para cima da marcação, pedalou o Lucas, vem o Tricolor, olha o Lucas, invadindo a área, bateu para um gol, golaço! É do São Paulo! Lucas Moura, seja bem-vindo de volta, garoto! Seja bem-vindo de volta à sua casa, no seu aniversário, o seu primeiro jogo como titular nessa volta, ele vai para cima da marcação, mostra a sua credencial e chuta no canto direito do goleirão Matheus Cunha, que nada, 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 nada pode fazer! O Tricolor abre o placar, na marca de 37 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo, Lucas Moura, o garoto Meidinho Cotia, no dia do seu aniversário, ganha de presente esse gol, está no fundo da rede, o São Paulo abre o placar, está bonito na frente o Tricolor, Vini! Na sua característica, eu falava para você, está caindo pela direita, veio um pouco mais pela esquerda, ele fez a jogada na característica, na velocidade, quando ele conseguiu ganhar à frente, o jogador do Flamengo não fez a falta, porque ele já estava um passo ali da linha da grande área, ele bateu no cantinho do Matheus Cunha para fazer o primeiro gol dele nessa passagem, o Lucas Moura aqui, fazendo aniversário, faz o gol, ele que agora tem 130 jogos com a camisa do São Paulo, 34 gols, golaço do São Paulo, põe a bolinha aí, JP, que tem gol do Lucas na tela, hein? Gol do aniversariante do dia, o Tricolor está bonito na frente, 1 a 0 para o Tricolor! Pênalti para o Flamengo, vamos lá, Jandrei, vamos lá, Jandrei! Vamos lá, Jandrei, esse é o momento! Pênalti para a equipe do Flamengo, 50 minutos de bola rolando na segunda etapa, eu confesso que eu não acredito nessa marcação desse pênalti. Vem aqui para a cobrança o Pedro! Está ali posicionado o Jandrei no centro do gol, vamos lá, Jandrei, está todo mundo com você, a torcida inteira está com você, Jandrei, a torcida inteira está com você! Vem o Pedro para a cobrança, é o Pedro na bola, Jandrei no centro do gol! Jandrei já pegou o pênalti decisivo para o São Paulo, hein? Vamos lá, Jandrei, vamos lá! Autoriza o árbitro, correu, Pedro, bateu! E é gol do adversário, o Flamengo empata o jogo com 51 de bola rolando no segundo tempo num pênalti inacreditável! É difícil até de falar, Alex, não tem muito o que comentar não, acho que o São Paulo fez uma partida perfeita, agora tem alguns minutos aí, pode até sair um gol do São Paulo, mas fato é que é um lance para mim, é aquela velha história, né? Tem lance que no meio campo você não dá e o Jandrei toca na bola, quase conseguiu fazer a defesa, tem lance que no meio campo você não dá e aí um lance desse aí com pressão, com torcida e tudo mais, o cara já na hora ali dá o pênalti, pra mim um lance bem discutível pra não falar outra coisa, acho que é uma pena esse gol sair no finalzinho, fora a linha ali que... você tem certeza da linha ali? Eu acho que traçaram em cima do pé do jogador do Flamengo, eu também acho isso, com a imagem não dá pra concluir da forma como foi feito, enfim, Flamengo empata o jogo, vamos tentar buscar pelo menos nesses instantes finais aí, sei nem se ele vai dar tempo também, Já estamos com 52, ele deu mais 3. Tá aí galera, as reações, narrações e comentários dos adversários, né? Cara, foi pênalti sim, né? Tava na mesma linha, mesma linha, não é impedimento, então acho que tanto a arbitragem quanto o VAR acertaram nesse lance, né? Muito bem, cara, só tem uma coisa pra dizer aqui, este vídeo não é pra gente ficar rindo, galera, é só mais um vídeo de reações dos adversários, né? Flamengo dá adeus hoje ao Campeonato Brasileiro, pra muita gente já faz tempo que o Flamengo já não compete mais no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que, encerrando hoje o primeiro turno, o Flamengo dá adeus a possibilidade de ser campeão do Campeonato Brasileiro pela bola que tá jogando. Para o Flamengo reverter isso, o Flamengo teria que mudar hoje da água pro vinho, e o Botafogo teria que cair muito de rendimento. Assisti o jogo do Botafogo ontem contra o Internacional, e o que eu vi em campo, cara, é uma correria desenfreada o jogo todo, é uma intensidade maluca. O time do Botafogo está onde está com 47 pontos em 19 rodadas, porque faz por merecer. Galera, isso dói falar isso. Nós, como flamenguista, vendo o Botafogo como está jogando, dói, cara, porque era pro Flamengo estar assim. Era pro Flamengo, galera, estar assim. Só que não estamos. Estamos mal. Estamos muito mal. Ó, então é o seguinte, o Flamengo dá adeus ao Campeonato Brasileiro, né? E com isso, nós, das sete competições lá do começo do ano, que a gente sonhava em ganhar algumas, o Flamengo hoje perde a sexta. Já era o Campeonato Brasileiro, já era a Libertadores, e os outros títulos que a gente já perdeu no ano, né? Só nos resta a Copa do Brasil. Só faltam três jogos. O Flamengo só precisa segurar o resultado que já tem a seu favor no Maracanã contra o Grêmio. Cara, é só isso. Será que é demais pedir para os jogadores do Flamengo honrar a camisa? Jogar em bola? Será que é demais pedir isso, cara? Será que é muito exigir isso deles? O Grêmio não vence o Flamengo há um tempão. Vencemos eles nessa temporada por 3x0 no Campeonato Brasileiro, 2x0 no jogo de ida da semifinal lá na Arena do Grêmio, e agora precisamos de um empate ou até perder por um gol de diferença, que o Flamengo estará na final da Copa do Brasil. é o único título que resta para o Flamengo conquistar, disputar. E aí? Será que temos bola para isso? Será que eles, os jogadores, eu falo, Sampaoli também, comissão técnica e diretoria também, né, cara? Tudo está envolvido, né? Será que eles vão se unir? Será que eles vão conversar? Será que esse título é possível ainda, cara? É, né? Lógico que é. Mas, quando a bola rolar no campo, eles têm que correr atrás, cara. Eles têm que correr, porque se não correr, vão deixar mais um título escapar. Daí, cara, vai ser a pior temporada de todos os tempos de 2019 para cá. Depois que esse Flamengo fatura mais de um bilhão por temporada, será a pior temporada da história. Olha, um clube que fatura e que fatura mais de um bilhão por temporada, não pode passar uma vergonha dessa, cara. Não pode deixar de ganhar nada, né? Valeu, galera. Tamo junto. Saudações, Zubro Negras. Fui! Tchau, 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 tchau.